Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marara Bortolotti aqui, mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube e hoje a gente vai fazer ovinhos coloridos. Vamos fazer um ovinho verde, um laranja, vou mostrar para vocês como é que eu venderia esses ovinhos, tá? Eu já estou aqui com a minha embalagem, mas antes de eu falar o número dessa embalagem para vocês, não se esqueça, se você está chegando agora aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal, toda quinta-feira tem live ao vivo com uma super aula de confeitaria aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, vamos lá agora, o número da forminha é 846, essa daqui é da BWP, tá? O que a gente vai precisar? Eu vou usar cobertura branca fracionada, tá? Chocolate branco fracionado, mas é cobertura, tá? Eu estou usando fracionado. Vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas, se você não tem micro-ondas, você pode fazer esse processo em banho-maria, derretendo em banho-maria, não tem problema, tá? Eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. No meu micro-ondas, eu posso regular a potência, então eu vou colocar na potência 6 e vou derreter de 30 em 30 segundos. Colocou 30 segundos, mesmo que o chocolate parece que não aconteceu nada, você vem com a espátula e mexe, porque o chocolate branco, ele é muito sensível, ele tem mais facilidade de queimar, tá? Então vamos lá, 30 em 30 segundos até derreter tudo. Ó, pessoal, aqui derreteu todo o chocolate, tá? O que é que eu vou fazer? Como eu quero fazer laranja e verde, eu vou dividir esse chocolate, colocar metade aqui e a outra metade aqui, tá? Aqui deu mais ou menos umas 150 gramas de chocolate, tá? Não vai render mais do que os dois ovinhos, tá? Vou colocar corante laranja. Gente, pra chocolate eu indico muito que vocês utilizem os corantes próprios para chocolate, tá? Coloquei aqui o laranja, misturo. Ai, Mahara, mas não dá certo se eu quiser utilizar e testar com corante em gel. Pode ser que dê certo assim, só que eu acho que o chocolate, ele pode alterar um pouco na espessura dele, no brilho dele, na textura. Quando a gente coloca um corante que não é próprio para chocolate, tá? Ó, como fica brilhante. O laranjinha aqui tá pronto. Agora eu vou colocar o verde aqui. É muito rápido, tá, gente? Como a gente tá usando cobertura fracionada, é rápido. É derreter e já pode colorir. Agora eu vou pegar minha forminha, tá? Essas forminhas aqui, ela tem um silicone, então, você vai tirar o silicone, assim. Ó, e dentro da forminha tem uma marcação. É até essa marcação que a gente pode colocar de chocolate, tá? Então vou colocar aqui, começando pelo verde. Coloco aqui até a marcação. Caso você coloque chocolate demais, depois, quando você desenformar, né, que cristalizar esse chocolate, você pode derreter ele novamente e utilizar novamente. Então não é perdido, nunca vai ser perdido o chocolate, tá? A cobertura, no caso, que a gente tá usando. Laranjinha agora. Gente, esses ovinhos aqui é legal pra você vender ele, né, como uma lembrancinha, né? Às vezes a pessoa tá procurando uma coisa mais em conta pra comprar, pra dar de lembrança pro sobrinho, pro afilhado, ou até pra complementar uma cestinha de Páscoa. Ele é ideal pra isso, tá? Deixa eu colocar aqui agora o silicone. Você pode aproveitar também esses ovinhos pra fazer decorações dos bolos de Páscoa, né? Até mesmo dos ovos de colher infantis. Vai ficar legal também, tá? Então agora aqui, ó, pressiono, viro, aperto aqui. Até ter certeza que foi até a marcação, pra não faltar. E essas sobrinhas todas aqui, depois a gente consegue reaproveitar. Agora você vai levar ou pra geladeira ou pro freezer. Se levar pra geladeira, é uns 10 minutinhos. Ou até que a embalagem fique toda esbranquiçada aqui em cima, embaçada, tá? Se for no freezer, vai ser questão de 5 minutinhos, já pode tirar. Vou levar pro freezer e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, retomando aqui então, ó. Aqui já está os nossos ovinhos. Olha que brilhante a casquinha. Agora eu vou tirar aqui, ó. Essa é a rebarba que eu falo pra vocês que sobra e que vocês podem reaproveitar, tá? É só derreter novamente e utilizar. Deixa eu tirar aqui as nossas casquinhas. Evitar ficar colocando o dedo aqui em cima, tá? Colocar aqui em cima. Bom, pessoal, e agora? Como é que a gente faz pra fechar esse ovinho? Vocês podem aquecer a parte da bundinha de uma panela, ligar a panela, virar ela ao contrário, né? Em cima do fogão e vir com a casquinha aí, ó, em cima da panela que ela vai derreter aqui e você vai colar. Hoje eu vou usar a técnica com pincel. Como sobrou chocolate derretido aqui, eu vou pegar esse chocolate e vou passar aqui e vou colar, tá? Então aqui pega um pouquinho de chocolate com pincel e venho colocando aqui na lateralzinha, aonde eu vou vim colar depois a outra parte do ovinho. Aqui já tem o ovinho, um ovinho colado, deixar aqui no ladinho. Vamos fazer a mesma coisa com o verde. Colocar mais pra ficar bem altinho. Tem que ser rápido, porque como a gente tá trabalhando com cobertura, a secagem, ela é muito rápida. Medina que a gente vai colocando, a cobertura ela vai secando. Coloquei, venho e colo. Passo o dedinho aqui na lateral. Bom, pessoal, vou pegar um saquinho e vou colocar os ovinhos aqui dentro. Ó, vou pegar uma fitinha vermelha, você pode pegar uma fitinha laranja, verde ou branquinha. Vou pegar uma vermelhinha pra destacar aqui. Se você quiser, dá pra escrever nos ovinhos Feliz Páscoa também, daí só com chocolate branco. Bom, pessoal, eu fico por aqui então. Espero que vocês tenham gostado da minha opção de vender os ovinhos coloridos. Eu acho que é uma boa lembrancinha pra dar na Páscoa, né? Até pra colocar dentro da cesta de Páscoa, fica legal esses ovinhos aqui, certo? O valor pra venda que eu sugeri a vender é de R$5,00, R$7,00, tá? Eu acho que é um valor legal. O chocolate você vai conseguir fazer vários e vários ovinhos. Aquela quantidade que a gente colocou de chocolate ali, de 150 gramas, você consegue fazer até 4 ovinhos desse daqui, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários mais sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se gostou, deixe um like pra mim. Lembrando que na descrição aqui da nossa videoaula, aqui do nosso vídeo, tem link do meu site, da minha loja online, pra você fazer as suas compras de utensílios de confeitaria. Tem também o link das minhas redes sociais, pra você me seguir também lá pelo meu Instagram e acompanhar os meus stories. Então eu fico por aqui, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!